Mais uma introdução Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com o final Episódio final Eu vou tentar fazer de novo É, tá bom 1, 2, 3 e... Estamos de volta com o episódio final De Breath of Fire 3 E eu posso usar o meu negócio de item Cara, se pá Eu tenho alguns itemzinhos que aumentam Não lembro se eu usei Mas eu acho que eu tenho item Aí, Life Charge Aí, ó Tem 2 de HP, Proteína Só dá pra usar nele, né Mas... Nunca mais usarei Então é melhor usar nele mesmo É, só tem isso mesmo Então, agora vamos lá trocar ideia Com a Miriam E dar a minha resposta Agora que eu falei com todo mundo Uma decisão da qual O destino do mundo está na balança É, rapaz A decisão é difícil Não é decisão muito difícil, não Desista do poder da Brude E viver em um mundo pacífico Vigiado pela deusa Ou acreditar no poder da Brude E viajar pelo deserto vazio Aonde perigos desconhecidos aguardam Med decide em Eu vou seguir o meu caminho Med percebe que não pode desistir do poder Claro que pensou no seu povo No seu destino E no tipo Mas, mais importante Ele sentiu que se desistisse do seu poder Ele não seria mais ele mesmo É isso aí Você entende o que está tentando fazer? Entende? Ao me fazer seu inimigo Você percebe que está fazendo do mundo seu inimigo, não é? Tinha fé em você Que a Brude não era tão tola Vamos, abaixe sua arma Meu irmão, não vou abaixar a porra nenhuma Med percebeu que era tolice Desafiaram Deus Mas, se manteve firme Agora o bagulho vai ficar doido Meu pobre médico Seu grande poder te deixou louco E aqueles que não tem tanto poder Como a Brude Como a Brude Eles não podem viver sem a minha proteção Podem Por não desistir do seu poder Você é uma ameaça Assim, como sempre acreditei A Brude é um perigo Uma ameaça ao mundo Não é verdade, mira Significa que a vida Não se contenta A viver em uma gaiola Que você criou pra ela E agradeceu Não importa o que diga Vou proteger esse mundo Pelo bem de toda a vida nele Miria A vida em seu mundo foi protegida Do deserto E da morte Mas isso não é o mesmo que viver Med, filho da amaldiçoada Brude O tempo de conversa acabou Se não vai mudar de ideia Me entristece Prejudicá-lo Mas não tem escolha Para o bem do mundo Você deve morrer E vamos sair no soco Escolha 3 membros para lutar Escolha 3 membros para lutar contra a deusa Eu vou com a Nina E a Momo Obviamente Porra, óbvio Muito óbvio E é isso aí Vai escolher a formação também ou não? Ah, vai sim Riozinho de frontman Dói-me Me entristece, meus filhos Que devo pegar em armas contra vocês Contra a própria vida que jurei proteger Mas você deve entender, médium Não posso deixar você Não posso deixar que seu poder vague livre no mundo Para proteger a vida dos meus filhos Eu devo me tornar a fúria Ah, caceta Adeus, meus filhos Ué, o que? Desceu no elevador? Nada disso Desceu para tocar o terror É, mas está tudo preto Ah, mistério Ah, está parecendo ali uma silhueta Meio doida Mano, olha o tamanho que a desgraça fica Pelo amor de Deus E aí E aí vamos lá vamos começar como sempre eu vou subir a defesa da galera não não vou subir a minha defesa também pode crer e aumentar o poder do médio faz tempo que eu não não faz tempo que eu não falo que faz tempo que eu não luto contra um final boi na verdade faz tempo que eu não luto contra um boss final gravando aí isso faz tempo mesmo olho do mal que o olho do mal faz nunca entendi vamos de novo mesmo esquema e eu já teve dois palmeirantes para fazer o seguinte um gole de voz e mais um para o credo a porrada normal da dano 661 de dano agora na real vou fazer as duas coisas primeiro eu vou trocar esse cupido porque não faz tanto eu vou botar isso aqui pra eu não não também vou trocar a arma vou botar a dragon sword dragon blade não vou botar a royal sword aí agora tá na hora não não na real vou usar esse bone break que eu nunca usei e agora e agora com a linha tá aqui eu vou começar a tentar tirar a defesa e agora começar a aumentar a speed dele ah eu achei que ia bater mais aí mas tudo bem filha de uma puta caraca moleque tirou todas as mágicas auxiliares porra o php porra empurrada pra caramba tá bom ah eu vou eu vou me transformar em dragão logo então o que que eu vou ser o que que eu já estou com um negócio de raio vou botar raio força e finit vou testar vamos ver qual é que eu nunca não não a mina usa o o óleo de canelê porra hp de 672 porra tô até lourinho porra tô até lourinho a a ele agora ele ele se controla sozinho mas ele ele bate nos outros eu não sei se ele bate nos outros se ele bater nos outros errou muito é era você tem assim na na dúvida eu vou usar isso aqui só pra pra não correr risco eu achei que ele ia bater muito mais ah eu acho mó merda essas paradas aqui tipo que eu eu uso os bagulhos no cara e ele não você não controla eu acho que agora ele tá com velocidade X eu acho que agora ele tá com velocidade X Pô, eu tava com força pra caramba Antes dela usar o santuário Cara, ele tá batendo quase nada Ele tá muito ruim de porrada Eu tenho esse item aqui pra usar Nossa senhora, isso aqui Eu tenho três, né Como é indie game mesmo Eu vou usar isso aqui E você usa speed nele Credo Volta ao normal low, meu querido, por favor Agora usa double bow Eu nem sabia que eu tava com tanta wisdom fruit Agora, cara, agora eu vou... Vou topar o zarado, quero nem saber Desgraça Parece que ela sabia que eu ia fazer isso Então, our glass é um item que ele para o tempo, exceto do seu grupo Por um determinado... Ah não, não é do grupo É só de uma pessoa Eu não sabia disso Eu soubesse que era só de uma pessoa Eu teria feito... Eu teria feito um riun, né? Caraca, que merda Me fodi É, se fosse do grupo inteira Seria absurdamente apelão Não, já é uma parada meio apelona Mas... Se fosse do grupo inteiro Seria absurdamente apelão Sobrando Não, não é do grupo inteira Não, já é do grupo inteiro Eu não sei Começa a bater então Usa shadow walk E eu me soubesse É verdade? Vamos ver como é que o milionir sai nele Nela Então, aumentar a speed Ver se ele consegue um axe logo Vou ter que usar um A panacea nela logo, porque ela está confusa e com um envenenamento. Mano, esse golpe é muito nojento. Será que eu vou tentar diminuir a velocidade dela? E também, ao mesmo tempo, tentar aumentar a velocidade do rio de novo. O que é isso? O que é isso? Opa, agora eu estou com X. Vou focar aí na mão, então. Vou usar a multivitamina nela e, na real, vou tentar aumentar mais ainda o ataque B. Por favor, não usa santuário. Holocausto? Que horror! Que nojento! Ah, tá bom. Pelo menos usou em alguém. Ah, vou aguentar que eu estou no X dele? Eu vou aguentar que eu estou no X dele. Vamos lá, vamos ver. tô batendo bem nela na real ah não por favor ninguém morre por favor nina morre não errou glória deus eu nem sei que eu usei muito vitamina e se a vitamina já seria o suficiente para ela o chaprao ah foi isso a venceu caralho zero foi foi bem tranquilo na realidade eu tava realmente achando que ia passar um pouco mais dificuldade tipo na real bem mais dificuldade e também eu fico meio frustrado quando acabou não pra você é apenas o começo foi uma jornada longa e difícil mas fizemos a coisa certa não é médio está vendo ganhar como guardião minha vida deve acabar aqui com a deusa horas de morrer vá de agora em diante você fará o seu caminho a situação dessa casa chega e vira pedra e acabou pronto meu mundo tentei mas não foi suficiente temo que o mundo será destruído de novo o que deveria ter feito o que eu poderia ter feito se existe um deus me responda o que deveria ter feito com a brude o que deveria ter feito com a brude a irmã fez o melhor você protegeu este mundo até agora o lugar ficou lá tranquilão tirando a sonequinha eu realmente fico frustrado quando os boys só tem uma forma eu gosto eu gosto eu gosto acho muito da hora eu uso os boys com tipo três quatro formas acho maneiraça e realmente porra dizemos que realmente o bagulho é doido mesmo que é difícil pra valer foi longe demais na sua tentativa de acabar com a brude no final isso foi algo que os seus filhos tiveram que superar ir além para se tornar independente mas aí é uma dica que eu dou pro pessoal aproveitando a ameaça inspiracional desse jogo é não assassine seus pais para buscar independência não é suzanne e von ristofen as pessoas é feio mas sei lá os deuses assim eu acho que está tranquilo não se preocupe eles podem se cuidar melhor do que você pensa eles e o mundo são mais fortes do que pensamos estou certo disso mas aí que vocês estão o que? você levou um pau e agora cuidado está explodindo oh meu deus oh meu deus oh meu deus oh meu deus oh caraca mas aí mais um jogo pra cota de zerados deve ter pelo menos aí uns 20 e 25 de algo zerado no canal não sei depende porque as vezes até eu lançar isso aqui eu já verei outras coisas mas o que vocês vão ficar andando no deserto ah não a câmera está mudando não sei mas eles vão ficar ah não vou contar o pessoal então lá pra frente mais outros jogos estarão sendo jogados e zerados até o próximo jogo é nóis e aí 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 Obrigado.